Olá amigos do Sistema Diário de Comunicação, estou aqui no Barracão da Maracatu da Favela. A escola tradicional que já tem nove títulos no Carnaval Mapaense. Vamos falar um pouquinho dessa escola, como é que vem os preparativos para 2023. Para isso, vou conversar com o Sandro Macapá, que é o carnavalejo, diretor de Carnaval da Escola Maracatu. Tudo bem, Sandro? Beleza? Como é que está aqui a verde-rosa para mais um Carnaval? Saudações verde-rosa, saudações carnavalescas. A gente está dentro de um cronograma, a gente vem trabalhando na execução desde outubro e a gente está ainda no cronograma. Três semanas do Carnaval, a gente está já no processo de decoração das alegorias. Certo. E o enredo? O que é que o enredo vem falando? O que é que trouxeram nesse enredo para esse Carnaval? Bom, a Maracatu, ela volta nas suas origens. Ela vai falar sobre resistência favelar. Apesar de hoje ser chamado Bairro Santa Rita, não ser mais considerado como favela, mas a palavra favela ainda mora no coração e na memória de muita gente. E nas instituições da favela. Nós temos o Marabaixo da favela, o Maracatu da favela. Então a gente vai levar para Ivaldo Veras essa história. Dizer que a favela já nasceu resistência lá atrás, quando não foi para os campos do Laguinho, resolveu fixar sua morada ali atrás da igreja São José. E aí dizer, não, seu doutor, eu vou fazer a minha história. Quem vai construir a minha história, eu sou o grior da minha história. É isso que a gente vai levar para a avenida. Quanto tempo já o Sandro aqui na Maracatu da favela? Eu estou trabalhando na Maracatu desde 2006. Quando a gente falou ainda do enredo sobre Mazagão. Então são, na verdade, devido à parada do Carnaval, são 11 Carnavais. Eu estou à frente como o carnavalisco da escola. Sandro, para nós finalizarmos aqui a nossa entrevista, o que é que o brincante, o amante da Maracatu da favela podem esperar para esse carnaval? Tenha certeza de um grande espetáculo. A Maracatu, ela sempre apresenta um grande espetáculo da Ivaldo Veras. E o nosso brincante, o amante verde-rosa, pode esperar um grande espetáculo do dia 17. A Maracatu, ela vem luxuosa. Ela vem super luxuosa no dia 17. Para mostrar que na favela também tem mar abaixo, que na favela se instalou o primeiro terreiro da Tia Dulce. E para mostrar que, com o agar do seu vagalume, construiu essa instituição chamada Maracatu da favela, a verde-rosa do meio do mundo. Tá legal. Conversei aqui o sistema de área de comunicação com o Sandro. Sandro Macapá, que é o carnavalesco da escola Maracatu da favela, que vem em busca de mais um título do carnaval amapaense. Aqui, os preparativos para você que está acompanhando o sistema de área de comunicação. Lana, aqui da Maracatu da favela, eu sei que você está aí no barracão do Nidos do Buritizal. Como é que está a escola para o carnaval 2023? Não inventa. Carnaval é na 90. Vamos lá, Buritizal! Alegria, alegria! A dor do Buritizal! Exatamente, Costa Filho. O pessoal aqui já está nos preparativos para o carnaval deste ano. E ao meu lado está o Clóvis Júnior, que é diretor de carnaval e presidente do Nidos do Buritizal. E eu queria saber dele qual é a expectativa para esse carnaval. A expectativa é ser uma das melhores, né? A gente está falando por aí que o Buritizal vive o seu melhor momento. Com o samba que vem falando das nossas estrelas, as pessoas que fizeram o Buritizal chegar onde está, derivado da tia Sila, que é o fio condutor, onde dela, a partir dela, ela montou a escola e começou a agregar os seus filhos, os biológicos. Mas sim os filhos que ela trouxe para dentro da escola, que passaram a chamar ela carinosamente como tia Sila. Então quando o samba fala, os filhos seus, são esses filhos que ela agregou para dentro da escola, como Ivo Canute, que foi um cara que marcou história nos festivais de samba de enredo, onde ele fez sambas memoráveis. O nosso ex-vice-presidente, o Orlando Marques, tem ali a professora Graça da comunidade, o Alex, que era o nosso coreógrafo, Alexandre, Charles. Então o Buritizal viveu sofrendo de um tempo para cá e suas perdas. E agora chegou a hora da escola homenagear, mostrar gratidão. Isso vai ser mostrado todo na avenida, com o belíssimo samba, belíssimas alegorias que vocês não vão mostrar. Com as alas maravilhosas, como foi pensada no Rio de Janeiro, com toda a estrutura do Rio de Janeiro, que estão inovadoras. A escola vem com muitas novidades e eu vou dizer, o Buritizal vem para ser campeão. Eu imagino, e o que é que o público pode esperar de vocês na avenida? Você já falou aí que vai ter várias coisas interessantes, mas e o público em si? O que é que ele vai esperar nesse dia? Festa, emoção, muita criatividade, inovações. Nossa comissão de frente já vem trazendo ali o boom, o olhar para a escola e falar que carnaval é esse que o Buritizal está fazendo. Então podem esperar que o Buritizal vem trazendo muita novidade. Ensaios, como é que estão esses ensaios aí? Que eu imagino que não é pouco, porque tem que ensaiar bastante. A nossa bateria, ela está ensaiando ali todos os dias. A partir das 21 horas, na Avenida dos Galibis, esquina com a Manoel Dock. E é um evento que a comunidade, é um ano que a comunidade abraçou a escola. E eu digo que no carnaval, se alguém ver o Buritizal, alguém do Buritizal chorando, não vai ser de tristeza, vai ser de emoção. E quantas pessoas vocês têm aí junto para ir para a avenida? A escola de samba, ela está dividida em 10 alas, 2 alegorias. Pepeco, ensino de frente, baiana, bateria, né? Está estimada ali mais ou menos de 1.100, 1.200 pessoas. Perfeito, Clóvis. Muito obrigada pelas informações. E é isso, vamos ficando por aqui. Carnaval com certeza é muita alegria. E não inventa, viu? Carnaval ano 90.